Palavras Diárias de Deus Esta é uma excelente oportunidade de adquirir conhecimento da soberania do Criador, de conhecer a sua autoridade e experimentá-la pessoalmente. As pessoas vivem suas vidas sob as leis do destino estipuladas para elas pelo Criador. E para qualquer pessoa racional dotada de consciência, aceitar a soberania do Criador e conhecer a sua autoridade ao longo das várias décadas que passa na Terra não é coisa difícil de fazer. Portanto, seria muito fácil para toda pessoa reconhecer, por suas próprias experiências no decorrer de várias décadas de vida, que todos os destinos humanos estão pré-determinados, bem como entender ou resumir o que significa estar vivo. Ao mesmo tempo em que se aceita essas lições de vida, paulatinamente chega-se a entender de onde vem a vida, a compreender o que o coração necessita de verdade, o que se levará para a verdadeira senda da vida, quais deveriam ser a missão e a meta da vida humana. E aos poucos reconhece-se que se a pessoa não adorar o Criador, se não ficar sob seu domínio, quando se defrontar com a morte, quando sua alma estiver prestes a enfrentar o Criador mais uma vez, seu coração será tomado de pavor e desassossego ilimitados. Se uma pessoa tem existido no mundo por um punhado de décadas e ainda não chegou a saber de onde vem a vida humana, nem reconheceu quem tem o destino humano em suas mãos, então não é de surpreender que ela não seja capaz de enfrentar a morte serenamente. Alguém que adquiriu o conhecimento da soberania do Criador após experimentar várias décadas de vida é uma pessoa com correta apreciação do significado e do valor da vida. Uma pessoa com profundo conhecimento do propósito da vida, com real experiência e compreensão da soberania do Criador, e ainda mais, uma pessoa capaz de submeter-se à autoridade do Criador. Tal pessoa compreende o significado da criação da humanidade por Deus, compreende que o homem deve adorar o Criador, que tudo o que o homem possui vem dele e a ele voltará algum dia não distante no futuro. Tal pessoa compreende que o Criador arranja o nascimento do homem e tem soberania sobre sua morte, e que tanto a vida quanto a morte são pré-determinadas pela autoridade do Criador. Por isso, quando verdadeiramente se compreendem essas coisas, é natural ser capaz de enfrentar a morte com serenidade, deixar de lado todas as posses terrenais com calma, aceitar e submeter-se alegremente a tudo o que vem a seguir e dar as boas-vindas à última conjuntura da vida arranjada pelo Criador, em lugar de temê-la e combatê-la cegamente. Se uma pessoa que vê a vida como uma oportunidade de experimentar a soberania do Criador e chegar a conhecer a sua autoridade, se ela vê a sua vida como uma chance rara de cumprir seu dever como ser humano criado e realizar a sua missão, necessariamente terá a perspectiva correta sobre a vida, viverá uma vida abençoada e guiada pelo Criador, andará à sua luz, conhecerá a sua soberania, submeter-se-á a seu domínio, será testemunha de seus feitos milagrosos e de sua autoridade. Por certo, tal pessoa necessariamente será amada e aceita pelo Criador, e somente uma pessoa assim pode manter uma atitude serena com relação à morte, pode receber alegremente a conjuntura final da vida. Obviamente, Jó teve esse tipo de atitude com respeito à morte. Ele estava em situação de aceitar felizmente a conjuntura final da vida e, tendo levado a jornada de sua vida para uma conclusão serena, tendo terminado a sua missão na vida, voltou para o lado do Criador. Criador Criador